Bom dia, meu amorzinho! Tudo bem, amor? Gente, tô aqui e eu já tô morrendo de sono. Tô morrendo de sono! Meu, essa é a mudança que te passa, tá me deixando maluca e muito cansada, gente, sério. Eu só tô tendo disposição mesmo pra poder vir aqui gravar pra vocês, porque, olha, tô muito cansada. Mas vamos nos revigorar com uma rotina aqui da manhã, né, com um produtinho novo da Dona Avon. Tá todo mundo ansioso nesse produtinho que é qual? Que é esse tônico aqui, ó, da Avon Care. Tô muito ansiosa pra usar ele, tá? Nós vamos estar lendo um pouquinho sobre ele também. E já deixa aí, meu bem, nosso like do amor, like do amor. Muitos likes do amor nesse vídeo da Dona Avon, que eu sei que vocês amam a marca, eu também amo, tá bom? Se inscreve no canal também, tô sempre vindo, sempre voltando aqui com coisinhas da Avon Reserva, todas as caixas, maquiagem, tudo da Dona Avon. Então já se inscreve, já fica por aqui com a gente, tá? Vamos começar! O protagonista do vídeo hoje é o nosso tônico da Avon Care, né, que é lançamento aí, uma novidade da Dona Avon. E vamos ver um pouquinho sobre ele aqui na campanha 11, que é a campanha que tá valendo pra mim, ó, nessa capa maravilhosa. Temos aqui logo um kit, ó, não vem só ele. Temos também os cremes corporais, olha só, no lançamento. E aqui no tônico fala, a pele fica limpa, radiante, com uma sensação aveludada, super gostosa. Só isso que vem falando, tá? Água de rosas, tônico facial. Então eu acredito que só seja mesmo um tônico, eu acho que ele não tira maquiagem, ninava aqui, né, que ele tira maquiagem. Então eu acho que é só lavar o rosto mesmo, passar ele, pra tirar qualquer risco de sujeirinha que tenha ficado, e pra tonificar a pele também, obviamente. Ele tem 100ml, tá? É um frasquinho aí com 100ml, que eu acho muito legal. É muito bom, principalmente pra mim, né? Eu que testo muito produtos, eu amo produtinhos mini, assim, ó, pequenininho. Em 100ml de R$10,99, está por R$9,99. Então é um produtinho muito em conta, muito baratinho. Na verdade, a linha Avon Care é uma linha mais baratinha, uma linha mais voltada. Nos precinhos mais em conta, né, a Avon Care, ela tem esse negócio de voltar pro baratinho da Avon. E hoje, eu escolhi só produtos da Avon Care, pra gente fazer esse skincare. A única coisa que eu não vou ter o sabonete pra lavar o rosto, né, infelizmente, a Avon Care ainda não lançou, mas ela vai lançar sim, tá? Tem que lançar. Por que a gente gosta de kit? Gostamos de kit, então, Avon Care, você pode lançar um sabonete facial, tá? Que, inclusive, poderia ter lançado junto com esse, ó, só acho, entendeu? Que poderia ter lançado junto. Daí a gente lavava o rosto com ele, e depois vinha com esse tudo a mesma linha, ia ser maravilhoso. Mas quando não temos, eu vou estar usando pra lavar o rosto o sabonete em gel da Clear Skin, que eu gosto bastante, também pra lavar o rosto com ele. E já, ah, tu vai enxugar. Pronto. E agora vamos pro nosso tônico, né, que é o dono de tudo hoje nesse vídeo. Peguei aqui um algodãozinho, ó, normalzinho. Esses algodões, assim, eu compro na Daiso, que eu tô morrendo de saudade da Daiso. Tô abrindo aqui. Vamos sentir o cheirinho, tá fechado? Vem lá. Ele vem lá, credinho, assim. Então vamos abrir. Ixi, vou machucar minha unha, já até vi. Gente, eu vou ter que fazer um furo aqui, porque eu não tô conseguindo puxar. Tô levando aqui com os seis troqués de roupa e vim aqui pra ir pro nosso hall de gravação. Porque lá eu imagino que tava muito ruim. Começou a dar uns buques também na câmera, eu resolvi vir gravar aqui e troquei de Tiaguinho, pra que ela tava me apertando muito. Bom, vamos lá agora, né, pro nosso tônico. Eu já abri, como vocês viram. Agora vamos ver o cheiro. Olha que cheirinho muito suave. Muito gostoso. É, lembra rosas mesmo, mas bem leve, gente. Quase nada. Eu achava que ele ia ter cheiro daquela colônia de rosa, sabe? Aquela lá da nossa época, não tem não. É um cheiro muito mais suave. Bom, vou passar ele. Vou passar. É bem uma água mesmo, porque tem aquele outro que tem uma textura mais diferente, né? Esse não, esse é bem água mesmo. Nossa, ele é muito refrescante, geladinho, sabe? Ai, que gostoso. Ai, que cheiroso. Muito cheiroso, amores. Ai, que gostoso. Ainda sai sujeira, né? Acabei de lavar o rosto, sai sujeira. Ó. Ai, ele é muito gostoso. Ele deixa um aspecto geladinho, assim, sabe? Refrescante. Nossa, uma delícia. O cheirinho é muito bom também. Ai, já gostei. Pelo preço, né, gente? Maravilhoso. Por isso que eu falo, não tem desculpa pra você não cuidar da sua pele, meu amor. Um tônico desse, no valor que tá, e ele é bom, tá? Já tô falando que eu gostei. Esse cheirinho dele é maravilhoso. E ele deixa a pele refrescante, esse meio geladinho, sabe? Adorei. Muito gostosinho. Eu gostei principalmente do tamanho, né? Porque acaba rápido e a gente pode comprar de outras linhas, de outras marcas, enfim. Fica aquele negócio grandão, uso na vida toda. Eu uso tônico, geralmente, duas vezes no dia. De manhã, depois que eu lavo o rosto. E à noite, também, depois que eu lavo o rosto. Então, não dura tanto comigo o tônico, não. Mas esse, meu amor, limpa, purifica, hidrata. Dá mesmo. Dá uma refrescância, assim, na pele, sabe? Mas a pele não fica grudando. A pele absorveu bem o tônico. Não fica grudando. Amei. Muito aprovado. Agora, vamos passar um creminho no rosto, né, meu amorzinho. Também dá bom. Quero, ó, aquele Renovary Dia. Ó, eu tenho noite, agora também tenho dia. Muitos de vocês me perguntam se esse creme fica peguento na pele. Na minha, não, gente. Na minha, não. Aquele de manchas, eu já achei que ficou. Quando eu usei, quando eu usava. Ficava meio peguentinho, sabe? Aquele roxinho pra manchas, ficava meio peguento. Agora esse, não. Esse daqui, ele já absorve muito bem na minha pele, ó. Já secou. Fica sequinho. Só não volta creme de olhos, né? Porque a Von Care vai lançar, sim, uma brisnaginha pra área dos olhos. Vai lançar também o sabonete. Né, amiga? Um sabonete líquido. Vai. Gente, isso que é kit. Pronto. Ai, é tão cheiroso, né? Esse creminho. Então, eu tô gostando muito dele. Eu preciso até o noite também pra vocês poderem ver. Esse é o dia e esse é o noite, ó. E eu tô gostando muito deles. Ele é um tipo de creme que meio que vicia, sabe? Que fica usando sempre. Que é bom, né? No corpo, depois que eu tomei banho, eu usei esse creminho aqui, ó. Também da Von Care de Maracujá. Vou até passar um pouquinho mais. Mas eu já passei ele lá no banheiro. Porque tá frio, eu não tô passando nada aqui fora. Tô passando tudo lá no banheiro. Mas eu vou passar mais um pouquinho aqui no braço. Aí é uma delícia, gente. Eu tenho óleo também. Eu tenho óleo, que eu tô amando. E também tem um sabonete em barra de maracujá. Eu amo essa linha de maracujá. É muito gostoso, ó. Eu passei todo o corpo. Agora eu passei mais um pouquinho aqui no braço. Porque eu vou ficar usando assim, ó. Então eu passei mais pra tirar qualquer cinza que fica aqui no cotovelo. E por último eu vou usar nos lábios esse Avon Care Sun, que ele protege e também hidrata, tá? Ele é hidratante com filtro solar, podemos dizer assim. Que eu gosto muito, principalmente no verão. Eu adoro usar ele por causa da proteção solar que ele tem, que é 30? Então eu adoro, porque minha boca, vocês sabem, né? Ela é toda ferrada, toda machucada, cortada. Então tem que proteger bastante ela. Gostei. Ai, que delícia de cuidados, gente. Tem coisa melhor que skincare. Não tem, não tem, cara. Gostou do vídeo, meu amor? Claro que o protagonista foi esse tônico, né? A intenção foi mostrar ele, falar mais sobre ele. Como a gente falou bastante no começo do vídeo, usei com vocês. É um produto que tá muito aprovado, achei ele muito gostosinho, cheirinho suave. Não fica peguento na pele. Ele é realmente uma aguinha micelar bem suave, bem fininha. Assim, nada, sabe, de tão agressivo. Bem leve e eu amei. Indico muito, também pelo precinho dele. Acho que vale muito a pena. Tirou muito bem o resíduo de sujeirinho da minha pele. Enfim, nota 10. Deixe o like do amor aí pra mim, meu bem. Se inscreve no canal pra mais vídeos. Na semana teremos mais de lançamentos da VOM, hein? Já se inscreve, já fica por aqui. E vai também no Instagram. Sim, vai lá no meu Instagram pra gente conversar por lá, amiga. Um beijo nesse coração lentearoso que eu amo. A gente se encontra aqui amanhã. Amanhã seremos juntos de novo. Beijão. Até lá. E aí E aí Tchau.